Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui estou e vem com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês mais uma partida de BF1 Então se gostar do vídeo deixa um like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, esqueça de seguir os diários Galera, meu canal focado já está sendo mostrado trazendo outros jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí malandro É o seguinte mano, estamos indo atrás de alguém aqui agora Até agora nem sinal de nego Hum, tem um cara pra ali Nossa, eu não sei onde ele está agora Abre aí O nosso lado está ganhando Mano, faz um tempinho que eu não estou jogando BF Então, vou dar uma bela de umas nubagens aí Porra cara, o cara veio pela costa, viado Nem vire chegando aqui Eu estava focado nesse cara que estava perto da torre aí Me ferrei Que beleza hein Que beleza Já tem vagabundo dentro da torre Meu Deus, quebra esses caras Hum, vi nada até agora Opa Agora eu vi hein Eu acho mais alguém por aqui Não achei Bora ir descendo Bora ir descendo né Da onde? Ah cara, o cara estava escondido atrás do carrinho ali Filha da mãe Sempre na minha primeira partida eu estou uma merda pra jogar cara Porque eu venho do Call of Duty pra cá E aí Tem que me acostumar que aqui é totalmente diferente cara Ele é foda, malandro Deixa eu pular aqui Opa, tem um cara ali Peguei Boa garoto Oi, 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 oi Quase me ferro Ai, bruxa Abre a janela cara Ah não Puta que pariu Não sei o que está a passar aqui, otário Vai, passa aí Toma, otário Pegando jeitinho já, hein Pegando jeitinho Deve entender o que vai cá com certeza mano Olha o respaldo dos caras ali Ui, 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 ui Ah, já estava com pouquinho de vida Não tinha nem como Não tinha nem como Por aqui Talvez eu ache Ai, caralho Estou dando um tiro por aqui Oi, ui, ui, ui Já passou aqui, seu otário Tenho certeza Filha da mãe Acho que ele sabe o que vai ficar escondido aqui O inimigo está ganhando Mano, cadê os caras? O inimigo está ganhando Opa, tem mil lá pro outro lado Ah, o personagem não deu a facada nele, mano Que merda Mais camper que esse cara é impossível, né, mano Caralho E olha onde eu fui nascer ainda Pro outro lado, mano Porra Vou conseguir pegar esse fera Que beleza Meu Deus, cara Como eu não matei esse fera? Pô, a gente está pegando legal, hein Eu acho que eu estou ficando negativo também 5 barra 5 O inimigo está ganhando Como eu disse para os senhores A minha primeira partida do dia é foda, mano A primeira partida do dia é sempre uma merda O inimigo está ganhando Tem um bouge Mas eu não meろendi Como eu acabeticio Não! O saque do inimigo está ganhando O inimigo está ganhando Mas o inimigo está ganhando Eu gostei do inimigo está ganhando Eles têm que ver O inimigo está ganhando aqui né o vagabundo quer pegar na baioneta oi a mamãe mentira que a minha arma foi o primeiro que a dele foda em está ganhando já eu tô 8 barra 6 toma merda mano mas me perdoem aí mas é normal a primeira partida do dia é assim mesmo pressão nem eu vi um cara por aqui onde ganhou quase fico negativo em saiu um lixo mas relaxa assim mesmo bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like de vocês aí se ele não for inscrito no canal esqueça e diários então é isso galera valeu falou e até a próxima sim